Caralho! Vem! Quem quer mais vezes? Vamo fortalecer a cena ai Vem, cês são fodas por terem aparecido aqui mano Cês são fodas mano Satanás fiada! Hell yeah! Satanás! Hell Satan! Só se chama rock bottom door! Yeah! Não saia rock bottom Um dia 3 7 Um dia aqueira a nota Um dia aqueira a cena E amanheira a cena Agora para não Terem que� uma Gregory E amanheira a cena Tatiara a cena E amanheira a cena Terem que tarde Até mais Terem que o dia Terem que o dia O dia Terem que o dia Amém. 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 Amém.